Rosa Carlos, 32 anos. Improvisou um negócio a caminhar e a vender chá pelas ruas de Maputo para a família ter um sustento. E até o fogareiro em brasa vai junto. Eu acordo, chego aqui, faço o meu fogo, preparo a minha panela, coloco no fogo, junto com água, e preparo as coisas devidamente, saio fora. Saio daqui da minha banca às oito, para distribuir o chá fora. Na economia informal em que vive a maioria dos moçambicanos, o chá ambulante parece ser mais uma ideia com clientela. Porta a porta, banca a banca, e existem aqueles clientes que estão a passar, a pessoa me pede o chá, eu distribuo o chá. Ela ferve bem a água. E chá tem que ser chá que tem gosto. Sim. Então, nela sai quente. Está quente, está boa, cheira bem. O chá da rosa pode ser bom, mas não é o único. Herculano, nalito, 35 anos. Também passa o dia a caminhar e a servir chá. À final de 10 quilômetros não posso andar, só por um dia. A distribuir? Sim, sim, sim. A distribuir, às vezes, conseguir um pão para sustentar a minha família, a minha esposa, as minhas crianças. Para ir plano, improvisar um negócio foi a maneira de escapar a uma vida nas ruas. Eu me sinto muito bem mesmo. Porque, além de andar a roubar coisas de dono, cria problemas também. Você entra na cadeia, sei lá quando. Então, quando eu faço esse meu negócio, eu me sinto bem mesmo. Os trabalhadores informais, vulneráveis, são dos que mais têm sofrido com os choques económicos, primeiro da Covid-19 e agora com a inflação global. E nos tempos que havia o bom negócio, eu conseguia tirar o pão de cada dia e o sustento da família. Mas mesmo assim, hoje em dia, eu consigo, graças a Deus. Uma fé inabalável. O único medo de Rosa é o de caminhar encostada às brasas do fogareiro. O medo tenho porque um dia, esses ferros aqui podem se cortar e eu andar, aquela água fervida pode me queimar. O próprio carvão pode me queimar. Mas a vida em si obriga. Por quê? Os clientes dizem que gostam do chá quente. Tem que ser aquele chá que está a ferver, você põe na chave, dá o cliente. O chá da rosa vai continuar com as brasas presas por arames porque o cliente tem sempre razão.